O nosso time, a gente já jogou a edição passada, inclusive a seletiva também, a gente obteve um bom desempenho, só que infelizmente a gente não saiu com a vitória na última edição. A gente incentivou mais os atletas a jogarem, a treinarem, a gente está se satisfaçando muito e a gente espera ansiosamente que esse ano, nessa edição, a gente consiga sair vitorioso. É de suma importância a inclusão feminina nesses campeonatos, nessas modalidades, não só no futsal. E as expectativas desse ano são as melhores, né? Ganhar o campeonato na nossa casa e somar mais um troféu para o nosso time. Em passo em passo, nós estamos mostrando futebol de campo, futebol da zona urbana, futebol como nós, da zona rural. Eu quero agradecer a oportunidade que estão dando a gente e é um privilégio estar no primeiro ano participando. Estamos achando muito bonito. A expectativa é grandiosa, principalmente porque nós começamos já fazendo história. Primeiro de tudo, o CEM é uma lei municipal e significa que vai ter CEM sempre, daqui a muitos anos, fomentando e garantindo o nosso esporte amador. Além disso, mais de 110 equipes participando, zona rural muito bem representada, com mais de 18 equipes. Então, um pleno sucesso. E esse campeonato, esse circuito motoroense esportivo, ele vem para fortalecer o esporte, para que a gente possa encontrar os jovens, os talentos na quadra, no campo, no vôlei, no basquete. Eu acho que isso é importante, a inclusão social. A gente precisa desse esporte, a gente precisa disso para que possam surgir outros Márcio Mossoró, outros netos, caraúbas. É um prazer para mim, é sempre uma honra participar de eventos esportivos, né? Onde a finalidade não é só descobrir novos talentos, mas a finalidade de usar o esporte como uma ferramenta de inclusão social, de contribuição à saúde. Eu acho que o esporte, de todas as formas, quando se vestido, trai resultados em calcular para a sociedade. Tchau, tchau, tchau.